Olá amores, bem vindos a mais um vídeo vlog, espero que esteja tudo bem com vocês, é com muito prazer que vos apresento a nova qualidade aqui dos vídeos do canal, os vlogs vão ser passados, ou melhor, os vlogs vão passar a ser gravados com esta câmera, ai que eu estou tão feliz, a sério eu estou super emocionada, eu confesso que já tinha ido ao site da Rádio Popular, que foi o site onde eu comprei a câmera, já tinha feito a compra simulada desta câmera para ir umas 10 vezes, e nunca tinha tido assim, coragem de comprar, digamos assim, mas agora é dezembro e está a chegar o Natal, e pensei, ótima altura, ótima desculpa, está tudo perfeito, vou comprar agora, e cá está ela, estou muito muito feliz, e eu gravei até umas imagens rápidas a abrir o embrulho, eu não falei nada, por isso, ok, vai ser só com um musiquinho e eu em câmera rápida a abrir, Hoje então, eu decidi fazer um vídeo vlog, para vocês, para vos explicar que terça-feira não houve vídeo, porque assim que eu comprei a câmera, esta nova, eu fiquei tipo, paralisada, eu não fiz snaps, não fiz vídeos para o YouTube, não fiz nada, Nada, não postei nada, nada, nem no Instagram, em sítio nenhum, parece que fiquei na expectativa, percebem, naquele, assim, fiquei freeze, até a câmera chegar, não sei porquê, parece que já nada fazia sentido, enquanto ela não chegasse, não sei porquê, Mas pronto, agora volto tudo ao normal, ok, por isso, terça não houve vídeo, mas eu vou compensar com mais vídeos, por aí, espalhados, vão haver vídeos duplos, semanais, sempre Agora estou aqui abaixada, para pôr só um creminho, porque eu tomei banho, mas eu não quero maquilhar, mas apesar de sair de casa, daqui a nada, não apetece-me passar maquilhagem E apesar desta câmera ter muito boa qualidade, eu não tenho problema nenhum em que vocês vejam os meus poros dilatados, por isso Estou a passar a Ben Amor, que eu trago de viagem, assim, dentro de um potinho, ó, mas é o meu amado creme Ben Amor, que eu não dispenso E vamos, eu, meu irmão, a Ana e o bebê, vamos dar uma voltinha A minha cunhada também sente falta de jantar fora, é normal, porque passou meses e meses aqui, assim, mais reservada, não é? Por isso, nós vamos jantar, em princípio francesinha, que é uma coisa que eu já não como também há muito tempo Porque, pronto, só de vez em quando é que uma pessoa... Ah, mas apesar de eu não passar maquilhagem, eu vou passar rímel Eu não sei se vocês fazem isso, eu sei que há pessoas que, quando só usam um produto de maquilhagem, preferem usar corretor ou assim Eu não, quando é só um, é rímel que eu uso A Ana está a falar com o bebê, amores E ela já montou a árvore, se bem que ela diz, ou melhor, o meu irmão diz que a árvore está um bocadinho despida E está Eu não mostro a Ana já porque ela está com o bebê ao colo Agora voltei a encontrar o resto, que eu voltei a procurar e encontrei Então, o que é que tu tinhas na árvore o ano passado? Bolas E onde estão? Estão lá em baixo, mas não esqueço que fosse a bola Estar tem que ter bonequinhas Mas porquê que não queres pôr as bolas que fizeste o ano passado? Porque é igual ao ano passado E este ano quero pôr bonequinhas Porque elas são do bonequinho que temos que encontrar Amores, o Alexandre está aqui A fazer uma força danada para não adormecer Eu só de o vez não estou aqui a pingar de sono E eu gosto de estar nesta posição com a cabeça e as minhas mãos e os pés na barriga Olhem, amores, este casaco Olhem Ainda não vos mostrei em vídeo Veio do site Romy E é um casaco assim, tipo bomber Com pelo nas mangas Olhem só isto Ai, que peludinho Gostaste a Ana do casaco? Ele é muito fofinho Ai amor, estamos aqui a experimentar a máquina à noite É brutal Tem uma imagem espetacular Isto é a opinião do meu irmão Que é a opinião geral Mas realmente só há assim umas luzes amarelas E está muito nevoeiro aqui E mesmo assim a imagem está super nítida Portanto eu estou bem animada A Ana vem lá atrás com o bebê E eu estou aqui com a minha mala no ombro E a alcofa do... A alcofa da alcofa A alcofa não, como é que chama? A mala A mala do bebê aqui cheia com as coisinhas dele Que não foram necessárias, mas pronto Mais vale para mim ir que remediar, certo? Bom dia, amores São sete e pouco da manhã Eu acordo sempre a esta hora Sempre Quando eu sei que posso dormir um pouquinho mais às vezes Ainda durmo até perto das nove Mas Quer me deite cedo ou tarde Acordo sempre a esta hora Eu estou aqui com os meus lençóis De zebra Que não são meus, são da Ana, não é? Porque eu estou em casa do meu irmão e da minha cunhada São da Ana e do meu irmão Olha, em que giro E Eu daqui a pouco vou a preparar o meu pequeno almoço E vou embora para o Douro A sério, estou ansiosa por chegar a casa Porque eu sei que chegaram várias encomendas Da Romy E De outras duas encomendas Que eu não tenho a certeza De que loja são Por isso eu estou muito ansiosa por chegar a casa Para ver essas coisinhas E Também quero ver se o meu pai já Preparou As decorações de Natal em casa Porque quando eu o vim Não estava nada decorado ainda em casa E é sempre o meu pai que trata disso Todos os anos Mas pronto Este é o meu aspecto a acordar É mesmo uma pessoa que não tem vergonha nenhuma Bem amores Estou pronta para ir embora para o Douro São que horas? São 10h45 Por isso eu vou sair Devo demorar cerca de 1h30 2h a chegar ao Douro A máquina que eu usava anteriormente Para gravar os vídeos no Panda E vlogs Assim enquanto estava a conduzir Era mais leve do que esta câmera Por isso eu utilizava o suporte Um suportecinho normal Super leve Que já se mexia um pouco Com esta câmera Agora com esta Que é a mais pesada Pior Então eu não tenho nenhum suporte Para a câmera Para utilizar dentro do carro E se vocês tiverem algum conselho Se souberem de algum Holder Para câmaras Assim Para colocar no carro Contem-me aí nos comentários Que vai ser de extrema utilidade Porque eu já não sei como é que é de fazer Acho que só vou conseguir gravar Assim paradita A falar para vocês Vim aqui ao chinês Amores Já estou no Douro E vim procurar uma bolsinha Para colocar a câmera Para ela não arriscar Dentro da malda Encontrei esta aqui Que eu gostei bastante Porque é simples e básica E é assim de um curinho E eu achei Correirinho Não é nada de especial 3,5€ Acho que vai ser esta bolsinha Que eu vou levar Olhem Cheguei a casa Nada Não há árvore de Natal No sítio onde costumo estar Não há presépio A sério Fiquei super desapontada Mas em compensação Cheguei aqui ao meu quarto E olhem só Montes de encomendas Montes de coisinhas Para abrir Montes de presentinhos Que depois vou abrir Em vídeo Olhem só Aqui vou-vos dar um spoiler Respira amor Oh my god Coisinhas para 2017 A começar em beleza Cheguei ao mesmo tempo Da hora de almoço Estou com um bocadinho de fome E a parte final da viagem Gostou bastante Porque estava muito no voeiro Mas pronto Agora já estou em casa De tarde vou ver Se descansa um pouquinho E também quero gravar A abertura Destas coisinhas giras Para vocês De certeza Que são coisas muito giras Mudança de clãs amor Afinal vou abrir já Os embrulhos Para deixar o meu quarto Livre e desimpedido Porque senão Não sei quando Vou ter tempo de gravar E por isso Aguardem o próximo vídeo amor Que deve ser o open box Destes embrulhos todos E eu estou ansiosa Por ver as coisas Com vocês Sério Em princípio Vão ser os últimos recebidos Do ano Vou pôr agora Uma maquilhagenzinha E vou preparar aqui tudo E vou tentar gravar Com esta câmera Porque eu estou muito curiosa Para gravar um vídeo Normal De estúdio Com esta câmera Ok Por isso Vamos fazer todos os testes Com ela Olá amores Bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo Muito especial Estou aqui com uma tesoura E eu vou fazer O último vídeo De recebidos do ano Espero que tenham gostado Do vídeo amor Deste vídeo Teste Máquina nova Espero que se tenham divertido Com este dia e meio Comigo Hoje então Consegui gravar aquele vídeo Que eu vos disse Eu e minha mãe Ainda decorámos aqui a sala Com os efeitos de Natal Agora cada vez que eu saio da sala Vejo as decorações E já está assim Super natalício O espaço Eu não sei como é que é vocês Mas aqui em casa Normalmente É no dia 1 Que costumamos decorar E depois tirámos A seguir ao dia de reis Por isso Por volta do dia 7 8 Tirámos as decorações Do dia 7 8 de janeiro E é isso amor Espero que tenham gostado Este vídeo Espero que se tenham divertido Comigo Não se esqueçam De deixar o vosso gosto Subscrever o canal Para mais vídeos Eu fico a guardar A vossa companhia Nas redes sociais Karina Muito à Frente No Facebook Instagram e Blog Snapchat Muito à Frente E é isso amores Um beijo enorme E até o próximo vídeo Olá amores Bem vindos a mais um vídeo Hoje eu venho fazer um vídeo Assim bem intimista É um tema Que eu demorei muito tempo A falar Ter coragem De falar em vídeo E é um tema